Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e sejam todos bem-vindos pessoal a mais um vídeo. E hoje gente, quero mostrar meu cultivo aqui com o Dendróbion lodigese, com o Tirsiflorum, com a Micro ou Mini Orquídea Capanemia Superflua. Mostrar pra vocês também que coloquei mais uns Dendróbios Nobili lá na frente, lá no chaxim. Começou há poucos dias a nascer as folhas lá do chaxim e eu quero mostrar pra vocês que eu achei bem lindo, bem bacana. Então eu quero mostrar o desenvolvimento pra vocês também. Mas já peço um like aí pra esse vídeo pessoal e se você é novo aqui e gostar do conteúdo, eu convido a se inscrever. E também acionar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo aqui que eu posto toda semana. E já começo aqui falando da Lodigese, Dendróbion lodigese. Primeira floração aqui comigo, tá bem torcerado aqui nesse nó de pinho. Ainda não abriu todas as flores, faltam mais umas 5 flores pra abrir. E olhem que delicadeza, que lindeza é essa floração pessoal. Ela tem as pétalas e séculas rosadas com esse contraste aí no labelo, bem amarelo, amarelo gema. E na borda do labelo tem essas franjinhas rosadas também. E em cima do nó de pinho tem um buraco e eu coloquei um pouquinho de esfagro com casca de arroz carbonizada. Pra dar um pouco mais de umidade pra ela, né? E ela se desenvolveu super bem, tá muito bem, bem torcerada. É uma orquídea de raízes finas. Então, gente, ela é considerada de fácil cultivo e rápido crescimento. Muito bom pra quem tá começando a cultivar orquídeas. Porém, como alguns dendróbions, ela prefere, pra se desenvolver melhor, ser cultivada em regiões mais frias ou médias. Então, que tenham temperaturas mais amenas. Ou, em lugares mais quentes, fazer o estresse hídrico também, né, gente? Que é diminuir as regas uns meses antes da floração. Que é, geralmente, entre maio a agosto. Sua floração se dá na primavera, a duração das flores é de uns 15 dias e ela tem um suave perfume. Ela também gosta de uma boa umidade de ambiente, pois onde ela é encontrada na natureza é em florestas úmidas. É normal ela perder as folhas antes da floração. As minhas aqui não perderam as folhas, olha só. Mas a maioria perde as folhas e é bem normal. Ela gosta de uma boa luminosidade e o ideal é uma tela de sombreamento de 40% a 50%. Ela se adapta também a vários tipos de cultivo, de substratos. Você pode plantar ela num vaso plástico também. Com casca de arroz carbonizada, carvão vegetal, pedaços de madeira, esfagno, casca de pinos. Que também ela vai se desenvolver bem. E quanto à adubação, você pode adubar com seu adubo de preferência, orgânico ou químico. Eu adubo aqui com o Nutriorque. E quanto às regras, como ela está no nó de pinho e seca bem rápido, eu sempre cuido para não ficar muitos dias sem regras. Agora na primavera e verão é regras diárias. E no inverno vai depender muito se o tempo está úmido, se está muito frio. Mas em média minhas regras aqui nos tronquinhos é uma, duas vezes por semana. Em dias mais frios. E olhem só a lindeza que abriu aqui, gente. O meu dendróbio de cifloro. Mostrei para vocês no outro vídeo, né? Que tinha dado duas hastes, porém um abortou, pessoal. Mas já fiquei bem feliz. Porque de uns meses para cá, eu observei tanto ele como o dendifloro, o agregatum. Que eles não estavam assim tão saudáveis igual o ano passado. Então esse ano eu vou dar uma maior atenção para eles. Principalmente no verão, principalmente depois que começar os brotos novos. Dá uma umidade ambiente melhor para eles esse verão. E vou estar aí fazendo os replantes deles também, depois que acabar a floração. O dendróbio de cifloro, gente, ele é considerado também de fácil cultivo. Porém ele gosta de regiões mais quentes. Ele gosta de ambientes mais quentes. Ele está plantado aqui nesse cachepô já faz uns três anos, quase. E está plantado aí num substrato bem drenado, com isopor, pedra brita. E eu coloquei recentemente esfagno com casca de arroz carbonizada. E aqui está a haste floral que não vingou, né? Que abortou. Mas no geral ele está bem. Ele não é um dendróbio que dá muitas folhas. Geralmente cada pseudobulbo é de três a cinco folhas que dá. Esses pseudobulbos mais sequinhos aqui atrás é normal. É pseudobulbos já antigos, já velhos, né? E conforme vão ficando mais velhos, eles podem cair todas as folhas também. Olha só, tem alguns que já estão sem folhas. Mas pode florir mais de uma vez nos seus pseudobulbos. As flores são brancas e no centro ali no labelo é amarelo. As flores não são muito grandes, mas são lindíssimas, né? Esse contraste aí do branco com amarelo é perfeito. É uma pena que as flores não duram muito. Eu aqui como é coberto até duram um pouco mais. Mas se cultivado num lugar que não seja coberto, dura entre 10 a 15 dias no máximo. A floração dela ocorre entre primavera e verão e é uma planta de porte médio. E a minha adubação, gente? Como eu falei pra vocês, comecei a usar o adubo orgânico, né? Coloco a cada dois, três meses. E também a cada 15 dias, também estou adubando com o adubo Nutriorque. É uma orquídea que gosta de uma boa ventilação também, como todas as orquídeas, né? E a temperatura dela, como eu mencionei pra vocês há pouco, ela gosta de ambientes mais quentes. E já que o meu clima é mais frio, talvez seja isso também que ela esteja sentindo. E não está dando uma florada tão abundante, né? É uma orquídea que gosta bastante de luminosidade também. Eu aqui tenho somente de 50%. E quanto às regas, vai depender bastante aí do seu estado, da sua região, né? Eu aqui no inverno, como é mais frio, eu rego menos. E no verão, quase todos os dias. Mas sempre observando quando o substrato está seco. É uma orquídea muito difícil de pegar pragas, como coxonilhas, fungos. E realmente, é uma orquídea que vale muito a pena a gente ter na coleção, porque ela é maravilhosa. E aqui abaixo, pertinho do liandróbio lodigese, está a capanêmia supérflua. Eu deixo ela um pouquinho mais abaixo das outras orquídeas. E deixo ela no lado do orquidário, onde não pegue tanta luminosidade, já que ela gosta de lugares mais sombreados pra se desenvolver. E olhem que lindinha também que está. É uma micro, mini orquídea. É muito pequenininha, gente. Também plantada aqui nesse nó de pinho. Ele é bem pequeno também. Também coloquei esfagno pra dar mais umidade, porque ela também gosta de umidade. Essa parte aqui de baixo, ó, eu coloquei faz poucos dias. É só essa maior, mais em cima ali, que é a que eu tenho, que eu tinha ganhado a minha amiga. E esses dias eu fui na casa dela ver as torceiras lindas que ela tem de capanêmia supérflua. E ela me deu mais umas mudas, me deu mais essa muda aí. E veio com cinco flores. Pensem na felicidade da pessoa, né? Fiquei muito feliz, muito contente. Conforme eu fui cultivando orquídeas, eu fui me encantando também pelas micro. Porque realmente é uma beleza que encanta. Encanta os olhos. Encanta qualquer cultivador de orquídeas. E a capanêmia supérflua é uma orquídea que tem micro flores. E o vegetal muito pequeno. Tem as flores brancas e cada haste dá inúmeras flores minúsculas. As suas folhas são bem finas e cilíndricas. Então, gente, ela pode ser cultivada também em leques, troncos de madeira, além de vaso plástico. Para se desenvolver bem também, ela gosta de uma boa umidade ambiente. Então, por isso, eu coloquei um pouquinho de esfagno também ali no buraquinho do nó de pinho. E junto também a casca de arroz carbonizada. E também, igual a lodigese, eu tenho cuidado com as regas. Não deixo ela ficar muitos dias com substrato seco. E os substratos que a gente pode estar utilizando aí também, é casca de madeira, carvão, musgo esfagno. Casca de pinos também. A sua época de floração é primavera. E a sua floração pode durar até um mês. E eu adubo com nutriorque a cada 15 dias. Porém, as orquídeas menores, até a lodigese, as micro, como a capanema supérfula, eu procuro adubar em doses homeopáticas. Já que a gente percebe que elas são um pouquinho mais sensíveis, delicadas. E o excesso de adubo pode prejudicar também, né, gente? Então, nas orquídeas menores, nas mini, nas micro, inclusive na lodigese, eu coloco um pouco menos do adubo nutriorque. Da dose recomendada pelo fabricante. E olhem só, já tá nascendo dois brotinhos nessa parte que eu tinha. Muito fofinha, né? E, gente, quero mostrar pra vocês como é interessante quando começam a nascer as folhas do chaxim. Olha só. Olha só que interessante, que lindinhos. Demoraram pra começar a nascer. Mas agora, nessa semana, se desenvolveram muito rápido. Alguns se desenvolvem primeiro e, passados alguns dias, os outros se desenvolvem também. Olhem só. Já estão um pouquinho maiores. Acompanhei aí o desenvolvimento durante uma semana. E olha só como eles já cresceram. Com certeza, a próxima vez que eu mostrar pra vocês, já vão estar todos abertos. Bem interessante, né? E olhem só. Vários já bem desenvolvidos. Olha só que lindos. Vai dar bastante esse ano. E eles são muito bonitos, né? Da gente ver o desenvolvimento. Também coloquei mais alguns dendróbios aqui. O olho de boneca. Esse aqui tava florido, né? Lembra? Num toquinho. Aí eu tirei dele e amarrei aqui. E teve uma inscrita que me deixou nos comentários como é que eu faço pra amarrar no chaxim, né? E é bem fácil. Eu amarro bem perto ali do chaxim. Porque eu sempre deixo um pedaço ali da folha, ó. Aí seca e fica firme pra gente prender. Com pedaço de linha, amarrilho, qualquer coisa aqui fixe, né? Meia calça. E às vezes coloca um pouquinho de esfagno também, se a orquídea tá ainda em desenvolvimento, né? E olhem só. A intermédia que eu fiz o replante aqui há pouco tempo. Olha só as raizinhas já saindo, ó. E os brotinhos também já se desenvolvendo. E o dendróbio crisotóxin, gente, também vai florir. Olha só. Nem esperava a floração dele. E vai florir também. Que bacana, né? E aqui é meu oncidium chuva de ouro também. Abriu todas as flores agora. Quer dizer, tem mais algumas florzinhas ainda pra abrir. Porque tem muitas flores, né? Ela é minúscula também. Bem pequenininha as flores. Mas é muito linda, né? Em uma haste dá inúmeras flores. Então, gente, era esse o vídeo. Eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários, gente. Se vocês também cultivam algum dendróbio desses que eu mostrei. Lodigese, Tirsiflorum. Ou a capanemia supérflua também. E me digam como é que é o cultivo de vocês. Eu vou ficar muito feliz de saber. Agradeço de coração todos que ficaram até aqui. Uma ótima semana. Um beijo no coração de cada um. Até mais, gente. Até o próximo vídeo.